Esta seleção checa vem de uma série de vitórias, mas olhando à realidade é que ganharam a Malta, ganharam a Macedónia do Norte, 7-1, 2-1, não tiveram propriamente um grande adversário de peso perante a antecâmara deste Campeonato Europeu, ao contrário de Portugal, que recorde, perdeu com a Eslovénia, ganhou à Suécia e que vem também de uma vitória importante e moralizadora, Gabriel perante a Irlanda, foi em Aveiro, mas tem essa derrota com a Croácia. E hoje, enfim, por muito que eu pensasse no 11 inicial que podia entrar em campo, não estava de todo a imaginar este 11 inicial escolhido pelo Roberto Martínez. Vamos aguardar, vamos ver o desempenho de Nuno Mendes, vamos ver Cancel, que é um jogador que sabemos que é extremamente ativo em termos ofensivos, mas é um jogador frágil em termos ofensivos, como é que tudo isto vai, naturalmente, articular-se e dinamizar-se. Portugal vai entrar em campo, somos os últimos, somos os últimos a jogar, mas queremos ficar em primeiro. A equipa xeca vai tentando trocar a bola, Portugal para já, a não pressionar, a não apertar o cerco, recupera o Leão. Recupera o Rafael Leão, é para Vitinho, atenção, devolve para o Rafael Leão. Está do lado esquerdo, é um para um, é como ele gosta. Dá-lhe que alcanhar para a zona central, cruzamento, Ronaldo ao lado! Aí está o primeiro remate, é de Cristiano Ronaldo, passa ao lado, cruzamento de Rafael Leão, Cristiano Ronaldo na marca de penalti, cabeceamento, passou junto ao poste, mas sem perigo para a baliza da República Chefe. 24 metros para a baliza, são 24, Cristiano, vamos lá que tu bates bem. Eu já puse o dedo aqui na trilha de gol. Não, 2, 3, 4 passos atrás, Ronaldo para bater, ele bate bem, vai falando com ele próprio, conversa Ronaldo, o árbitro autoriza, são 24 metros, livre para Portugal, Ronaldo bate para a defesa! De Stanetsch, acabou por amarrar o guarda-rede checo. Portugal está tão perto, tão perto, tão perto, está a bater à porta, mas ainda ninguém abre o. Atenção, vai rematar a República Checa para dentro! Golo da República Checa, golo de Provod, o número 14. É Vitinha, passe para Bernardo, espaço na área, ainda Bernardo, faz uma primeira finta, toca atrás, cruzamento de segundo poste, aparece o desvio, para dentro! É de Portugal! Golo! Marca Portugal! Há uma cabeçada de Nuno Mendes, o guarda-rede defende para a frente, e dá alto ao gol da República Checa, do número 4, de Arnaque! É gol de Portugal, é o que interessa! Não importa quem a mete lá de dentro, importa sim é que seja de Portugal! E aí está, ao minuto 68, Portugal consegue igualar frente à República Checa! Ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há 20 minutos! Agora é Bernardo, vai o 10, frente a frente com o adversário, dá para cancelo! Bola no meio, Ronaldo no poste, arrega o gol! Jota! Jota! Jota marca Portugal! Não quer o destino que Ronaldo marque, o gol está a ser verificado! Não conta o gol de Cristiano Ronaldo, offside, fora de jogo! Ainda há 3 minutos para Portugal fazer a diferença, lá vai Pedro Neto, cruzou, vai aparecer o gol! Vamos! Vamos! Chico! Chico! O espalha-braças! O espalha-braças marca! Portugal! Portugal vence! Os 3 pontos são nossos, tirados a ferros em Leipzig, mas Portugal entra neste campeonato da Europa, a vencer 2-1 sobre a República Checa! A vencer 3 pontos são nossos pontos acrílicos aoモlan,